Música Olha, isso é muito importante porque você tem informação que antes você não tinha, porque ela chega pela mídia de uma maneira retorcida. Então quando você vem aqui, que tem grandes lideranças, igual o ex-ministro, ele vem, traz informações de fora, de como que é o governo, como que é composto, o que está acontecendo, ele traz a verdadeira informação para você, que é um líder sindical, que muitas vezes você é carente desse tipo de informação. Então para a gente é muito importante estar participando desse curso, para você sair daqui revigorado, com novas informações e falar de uma maneira clara e objetiva para quem tem dúvida, trabalhador dentro da fábrica, o que realmente está acontecendo hoje na nossa sociedade. Música 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 Música